Então, bem-vindos a essa palestra sobre desenvolver numa comunidade software livre. Ao longo da palestra, nós vamos tentar passar para vocês um pouco da experiência também com o uso de Nosfero, que vocês vão descobrir ao longo do percurso. Eu sou... Boa noite. Sou Daniela Feitosa. Eu sou desenvolvedora desde 2006, trabalho desde o início com software livre e programo principalmente em Rubi e trabalhei por 10 anos no Nosfero, que é esse software que a gente vai apresentar hoje. Atualmente, eu não estou contribuindo mais, mas eu continuo na lista de contribuidores e é isso. Bom, eu sou graduanda do bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia. Não tenho tanta experiência como a Daniela. Eu comecei a utilizar o Nosfero por causa do programa de pesquisa que eu faço parte, que é o Programa Onda Digital. Dentro dele, fazemos parte do Binhinas Digitais, que é um projeto que fomenta a participação feminina na tecnologia. E com isso, eu passei a ter contato com o software que nós vamos explicar hoje. Mas, antes de falar sobre o Nosfero, a gente vai falar sobre o software livre. Todo mundo aqui sabe o que é o software livre? Quer dizer, tirando o pessoal do Onda. Então, o software livre é um software que atende essas quatro liberdades. As quatro liberdades começam do zero, porque as coisas começam com zero no Array. Então, a liberdade de executar o software. Então, assim, quando você faz um software livre, você pode executar ele sem pedir permissão para ninguém, você pode pegar ele e executar, para qualquer coisa. Você tem a liberdade de estudar o software e, para isso, tem um pré-requisito que você tem que ter acesso ao código-fonte. Um software proprietário, um software não livre, você não consegue ver o código-fonte, você só vê a parte executável. Então, você não tem acesso ao código-fonte, você não tem como ver como ele foi feito, para que ele é feito e o que é feito por trás. E coisas estranhas podem acontecer. Eles podem mandar seus dados para algum lugar e você não sabe porque o software é proprietário. No caso do software livre, você tem acesso ao código-fonte e teria como analisar e verificar o que tem lá. A liberdade número 2 é de redistribuir o software. Então, você tem a liberdade de você pegar o software, utilizou ele e você pode dar para o seu colega do lado. Pode dar para qualquer pessoa, pode botar na internet, pode publicar. Tudo isso faz parte da licença e eles até incentivam que isso aconteça. E a liberdade 3 é de modificar o software. Então, você pode ler o código-fonte, alterar ele e redistribuir. E o ideal, porque tem várias licenças de software livre, as licenças GPL e outras licenças. E você, dependendo da licença, você é obrigado a liberar todas as modificações. Então, se você tem um software, você faz uma modificação nela, você precisa manter todas as licenças que ele tem e redistribuir sobre as mesmas licenças. E por que desenvolver que o software livre? Porque tem algumas pessoas que perguntam isso. Por que desenvolver que o software livre? Muita gente pergunta, como é que eu vou ganhar dinheiro, se eu vou distribuir isso e qualquer pessoa vai ver. Por que alguém vai me pagar para desenvolver o software livre? Então, o que a gente considera que são vantagens desenvolver o software livre, principalmente, é aproveitamento de código. Na ideia da gente não reinventar a roda. Já existem softwares que funcionam para alguma coisa, existem bibliotecas que servem para alguma coisa. Então, você utiliza essa biblioteca, esse software, para fazer outras coisas. Então, já tem um exemplo simples. Já existe uma biblioteca em Ruby, ou Ruby, que faz upload de imagem em um site. Já tem isso pronto. Você não tem por que fazer uma coisa nova. Então, você pega uma biblioteca dessa, um software desse que faz isso e inclui no seu programa. E isso é ótimo. Outro motivo bom é o aprendizado. No meu caso, eu tenho uma experiência muito positiva com o software livre. Eu conheci o software livre em 2002 e trabalho sendo remunerada desde 2006 com o software livre. E o que eu aprendi com o software livre é incrível. Sim. Porque, principalmente, eu trabalhava com um software que tinha uma comunidade por trás, que é o Nosfero, que a gente vai apresentar aqui. E essa comunidade por trás dava um apoio. Por exemplo, eu, no início, eu não mostrava meu código para ninguém. Além do professor que ia corrigir, que eu me formei em ciência da computação. Além do professor que ia corrigir minha prova e da minha dupla, ninguém mais via meu código no planeta, quando eu estava na faculdade. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o software livre, não só a pessoa do lado estava vendo meu código, como eu estava colocando, na época, no GitLab. E todas as pessoas do mundo podiam ver meu código. As pessoas não só viam meu código, mas elas criticavam meu código. Mas criticavam de uma forma positiva. Quer dizer, obviamente, tem pessoas que criticam negativo, mas essa parte a gente abstrai. Mas tem muita gente que critica de forma positiva. Fala assim, olha, legal o seu código. Sempre tem, primeiro, você faz um elogio. Legal o seu código, mas olha, seria melhor se você fizesse de tal outra forma. Seria melhor de fazer de tal outra forma. Então, porque tem pessoas experientes na comunidade que podem te ajudar a crescer. Então, no meu caso, aprendi muito. Aprendi a ter a coragem de mostrar meu código para o mundo. E aprendi com os comentários que as pessoas faziam do meu código. E outro motivo é a colaboração. Isso tem muitas pessoas ajudando. Então, quando você faz uma coisinha, a gente faz um software em um lugar e você publica, você desenvolve um software e você publica, depois uma outra pessoa que está em outro lugar vai ver aquele código e fala assim, olha, esse código serve para mim, mas eu acho que está faltando uma funcionalidade nele que ficaria melhor. Eu vou desenvolver. E a pessoa desenvolve essa funcionalidade e manda de volta, retribui a mudança para a pessoa. Então, nisso os dois ganham. O que fez o programa ganha essa contribuição de fora e a pessoa que fez o contribuir de fora já ganhou o programa inteiro. Então, isso ajuda a colaborar e ajuda a crescer mais. É a ideia de várias pessoas pensando, tendo várias ideias para um software e fazendo ele crescer. Tem o Nosfero. O Nosfero surgiu em 2007, com a ideia de ser uma plataforma web livre para redes sociais e de economia solidária. Ele nasceu quando uma empresa chamada Colivre, com a cooperativa de tecnologias livres daqui de Salvador, e que eu era sócia da empresa da cooperativa. E a gente tinha um cliente que queria uma coisa X, a gente tinha outro cliente que queria uma coisa Y. Não, não queria uma coisa Y, era uma coisa X vezes 3, alguma coisa assim. Tipo, era uma coisa que uma incluía a outra. A gente percebeu que esses dois clientes, se a gente conseguisse conversar com eles, a gente podia fazer um software que atendesse as duas pessoas, aos dois clientes, e com, tipo, não seria metade do preço, mas seria um preço melhor. Porque se cada um resolvesse fazer tudo do zero, ia ser caro para o cliente. E, obviamente, eles não iam querer pagar para a gente fazer o software. Então, a ideia foi, olha, a gente consegue juntar esses dois em uma coisa só. Então, bora fazer uma coisa só. Aí, foi uma empresa da Suíça e o que cria a parte das redes sociais, que eu esqueci agora o nome da rede, mas a rede não está mais no ar. E o de economia solidária foi do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, Fébs, que é ligado ao Ministério do Trabalho e que eles queriam mapear, eles já tinham feito o mapeamento dos empreendimentos de economia solidária do Brasil. E a ideia é que eles queriam fazer uma rede social para que esses empreendimentos de economia solidária tivessem um espaço para divulgar seus produtos. Que isso, de forma proprietária, ficaria ruim para eles, ficaria caro, porque muitos dos empreendimentos de economia solidária eram empreendimentos que estavam no quintal da casa de alguém. Eram coisas bem simples, que não tinham muito suporte. Então, a gente conseguiu juntar essas duas ideias e começou a desenvolver o nosso Fébio. Então, o nosso Fébio é um software livre, segue a licença Fébio GPL, que é uma licença que segue as quatro liberdades que eu falei antes. Ele funciona para a rede social, mas considerando que ele é uma plataforma para a rede social e a rede social é o que você faz em cima, em cima da plataforma. Ele é um CMS, então ele tem gerenciamento de conteúdo, então você pode fazer postagens de artigos, aí dá de controlar conteúdo, bota fotos, artigos, em várias coisas. e pode ser blog a partir do CMS. E aí, quem utiliza? A gente tem uma página com a directory.nosfero.org que tem a lista dos sites que utilizam o nosso Fébio. Esse é um caso, que é a computação desplugada. Que, inclusive, foi um trabalho dentro do grupo de pesquisa do André Digital. Foi uma colaboração minha com alguns outros membros. Tem o Cirandas, que é uma rede de economia solidária. É o que iniciou tudo. O FEB, o primeiro de todos, foi o Cirandas, que é essa rede de empreendimento de economia solidária. No nosso Fébio, tem as contribuições na comunidade. Os números ficam muito pequenos, para enxergar daí. Mas isso aqui é do site chamado... Open Hub. Desculpa. Open Hub. Você consegue ver quantas pessoas fizeram o commit, quantas pessoas contribuíram. Você consegue ver a linguagem mais utilizada, menos utilizada. E você consegue acompanhar como está o software. Para um desenvolvedor, é bom você saber. Por exemplo, se você vai contribuir com o software, é bom você saber que ele é movimentado. Porque até quando você vai pegar um software para fazer coisas em cima, é bom você saber que o software, as pessoas respondem, as pessoas respondem por commit, aceitam mais requests, aceitam alterações, porque faz com que você queira contribuir mais ainda. Aí estão os rankings dos contribuidores. Tem muita gente, tem gente de... Os primeiros são da Colivre, que foi a empresa que começou, mas tem alguns funcionários do CERPRO também que contribuem. Não mostro nos prints, mas uma das empresas que utilizam o CERPRO, eles utilizam como a... Como é que chama? Rede privada. Para uso interno. Uma rede social interna deles. E aí eles contribuem muito para o nosso CERPRO. E o nosso CERPRO também é a base do participa.org, que era um site que tinha no governo anterior, que a ideia era para fomentar a participação popular. Então, ele servia ainda para fazer propostas para alterar... Alterar não, para criar leis ou fazer uma edição compartilhada, fazer sugestões de um texto de alteração. Então, o CERPRO participa muito, colaborou muito. Então, gente, a Daniela deu toda essa introdução, falou um pouco do nosso CERPRO, exibiu os resultados obtidos com ele. Beleza, mas como é que eu vou começar a utilizar isso? Para que eu vou começar a utilizar isso? Por onde eu devo começar? Não que isso aqui seja um roteiro, longe disso. A intenção é estimular que vocês contribuam com ele e primeiro visualizem o que é o nosso CERPRO. Antes de mais nada, vai ser necessário se ambientar com o nosso CERPRO. E onde vocês vão encontrar isso? Dentro do repositório. Além do mais, vocês vão encontrar a documentação para fazer a instalação do ambiente, que é através do nosso CERPRO.org, que é o próprio site que guarda as contribuições e o histórico do próprio software. E lá vocês vão encontrar essa documentação aqui, que é a documentação que geralmente a gente utiliza como base e é o que tem para a gente. E o que acontece? O Nasfera utiliza de uma forma de instalação que é um SCH root, que vai ser um enjalador, e ele vai rodar o seu sistema separadamente para que você desenvolva, não afetando a estrutura local do seu programa. Beleza? Dentro disso, você vai passar por outros passos, que vai ser toda a configuração desse ambiente. Você vai precisar também de um pacote de bootstrap, que é para poder baixar todos os pacotes necessários, porque o Nasfera vai rodar em Debian. Para isso, como eu já falei, você vai precisar visitar o site do Nasfera, que é o Nasfera, dentro do GitLab, onde vocês vão baixar todo o código e vão poder visualizar essa estrutura. E o que acontece depois que você entra lá no GitLab? Vocês vão se deparar com uma série de issues destinadas a serem resolvidas ou que foram abertas por outros usuários que já utilizavam o Nasfera e acharam que precisavam de certas melhorias e alguns acréscimos. O que não impede que você, como usuário de um ambiente, sei lá, se acessou os cirandas e encontrou um erro. Você pode muito bem ir até à comunidade e reportar esse erro dentro do GitLab. Ah, mas... Beleza, eu estou começando. Eu estou vendo vários problemas lá que eu posso estar resolvendo, mas eu sinto aquela vergonha ou não saber por onde começar ou quão complexo pode ser aquele problema para resolver. Ou simplesmente eu tenho receio de pegar uma dificuldade um tanto grande. O que é que eu faço? Dentro do Nasfera, ele trabalha com... Dentro do GitLab, desculpa, ele trabalha com labels. O que são essas labels? É uma espécie de etiqueta que vai separar por categorias os tipos de problemas. Então, se você trabalha ou prefere melhor a parte back-end, você pode procurar aí dentro qual tipo de problema que você pode tentar resolver dentro da sua área, que não impede de você visualizar outras mais. E vocês vão reparar também que ele não segue somente um tipo de label para cada situação. Ele acaba abarcando várias de uma vez. Você pode chamar um colega, por exemplo, para poder contribuir e você trabalha melhor com a parte back-end e ali com a fronte. Então, você vai fazer um trabalho mútuo. Isso vai se tornar muito mais interessante do que se você sentasse numa máquina e tentasse quebrar a cabeça sozinho sem mostrar aquilo a ninguém. Assim. E, dessa forma, se você tem receio e não sabe por onde começar, ele tem uma etiqueta chamada coisas fáceis para resolver que é essa rosinha ali logo abaixo. E sobre aquelas issues também, quando você faz uma issue lá, as pessoas que estão envolvidas no projeto são notificadas. Então, por exemplo, se você coloca um bug, as pessoas vão responder e podem te falar assim, olha, isso é fácil, pode resolver. e se for uma coisa que esteja marcada como easy to solve que é para ser fácil e, mesmo assim, você não se sentir confortável em fazer isso, você pode perguntar para algum desenvolvedor. E aí, desenvolvedor, por onde é que eu devo ir para chegar para conseguir solucionar isso aí? Beleza. Nesse resumo todo, eu vou colaborar somente com o código. Algo me impede de ver alguma outra coisa dentro do nosso fero que eu queira melhorar ou que eu queira colaborar? Não. Vocês podem muito bem ser da área de design gráfico e achar que podem fazer um layout melhor para a carinha nova que o nosso fero tem. Isso é interessante, é bacana, o que mostra uma coisa multiária dentro do desenvolvimento. Ao longo da montagem para essa palestra, a gente chegou a uma conversa onde realmente as pessoas acabam tendo esse receio em chegar lá e mostrar o seu código para outra pessoa. ou submeter aquele commit para o receio de como é que aquele programador vai olhar para o meu código. Então, se você não quer começar com o código, você pode ajudar em tradução, você pode ajudar com documentação. A documentação que tem atualmente do nosso fero, a princípio, pode parecer um tanto escassa porque a gente vai se deparar com diversos erros ao longo desse processo. Ainda mais se você vai estar tratando de um sistema que vai estar rodando isoladamente no seu computador. Dessa forma, é interessante se você achou um passo ou um erro que você viu que acontece com você, aconteceu para um amigo, você pode chegar lá para a documentação e dar uma melhorada nela. Teve o caso da tradução em japonês? No nosso fero, a gente recebe muita contribuição de fora. Existe uma contribuição que foi uma contribuição que a gente não esperava. A gente achava que a gente sabia quem estava utilizando no nosso fero. e, obviamente, a gente não sabia porque o software está no ar, então, qualquer pessoa pode pegar, pode usar. A gente não tem nenhum controle sobre isso. E aí, a gente, uma vez, recebeu uma contribuição de um grupo japonês. Porque um grupo japonês estava usando o nosso fero lá e no nosso fero, quando você escreve um artigo, o título do artigo passa a ser a URL do artigo, a URL para o artigo. Só que aí, em japonês, eles escrevem com caractere japonês. E aí, quando eles colocavam o título da notícia em japonês, ele tentava transformar em URL, mas quebrava, porque a codificação não dava certo. E aí, eles perceberam que estava quebrando o software deles. E a gente recebeu um patch, uma sugestão de modificação deles, alterando a forma como a gente formava o URL para que ele aceitasse caracteres japoneses. Isso era um problema que difícil, a gente ia demorar de ver isso. até que a gente soubesse alguém que fala japonês para escrever um texto e perceber os problemas, ia demorar muito. E, nesse caso, a gente recebeu a contribuição que a gente nem esperava. Era uma rede social de educação que tinha lá no Japão e que eles até ganharam um prêmio com isso. E outra coisa que a gente recebeu também de contribuição foi de tradução. Porque, para você desenvolver software livre, por padrão, a gente escreve em inglês. O código, as frases, tudo a gente escreve em inglês porque o inglês é uma língua muito falada e a ideia é para que mais pessoas possam contribuir com o código. Então, normalmente, o software livre fica em inglês. E aí, por padrão, eles traduzem, o grupo nosso traduz para o português. Só que a gente começou a receber contribuição, por exemplo, de alemão. Tinha uma pessoa que ficava atualizando a tradução em alemão, sendo que na equipe não tinha pessoas que falavam alemão. E tem um evento em Porto Alegre todo ano, menos no ano passado, que é o Fórum Internacional de Software Livre. E eles utilizavam o nosso fero. E aí, lá, eles tinham tradução para espanhol. Não lembro todos os idiomas, mas eu sei que tinha esperanto. esperanto é um idioma que não é muita gente que fala, mas tem gente que fala. E aí, a interface toda não tinha esperanto. E aí, o tradutor deles lá, que era o tradutor dos artigos, fez uma... mandou uma alteração para a gente, um patch, alterando, atualizando a tradução para algumas partes em esperanto. Então, o nosso fero tem uma parte de tradução esperando, tem uma parte de tradução em alemão, tem uma parte de tradução espanhol e tem outros vários idiomas. E isso foi importante porque o software livre, porque imagina você colaborar com o software que outra pessoa vai ganhar o crédito todo, que você não ganha com isso, com nada. Você não ganha aprendizado porque você não está vendo, ele está deixando, dando só uma migalhinha para você, olha, você pode ver no máximo arquivo de tradução, traduz aí que a gente vai usar e a gente vai ganhar dinheiro com isso, sozinho. E aí não, aí você pode colaborar e você pode usar para você também. Sim. Tá, mas outra coisa que a gente vai falar era do... O que é? A da instalação? A referência da instalação? Sim. Da colaboração, outras coisas, da vontade de trabalhar com o software livre. Eu sou muito tímida, eu estou um pouquinho menos tímida do que eu já fui antes, mas quando eu trabalhei, eu trabalhei como release manager no Nosfero, que é a pessoa que é responsável por aprovar os códigos que vão entrar na parte principal do Nosfero, no branch principal. E aí, para poder ser release manager, eu tinha que dizer não e tinha que dizer sim. E aí, eu tinha que, todos os não e sim tinham que ser de preferência de uma forma delicada porque você não pode afastar as pessoas. e no Nosfero a gente fazia de tudo para que a gente pudesse acolher a maior quantidade possível. Porque a gente queria que pessoas contribuíssem com o Nosfero. Então, a gente meio que tinha uma política de... Não sei qual o nome da política, mas a gente tentava ser sempre educado, a gente tentava ser sempre educado e a gente evitava o confronto e tentava sempre discutir. Não tinha a ideia de, não, eu que mando e vai ser dessa forma. Não, olha, pode não ser o melhor jeito de fazer dessa forma, vamos discutir e vamos conversar. E no caso da comunidade do Nosfero, é uma comunidade que cresceu bastante e ainda hoje tem, além dos desenvolvedores da Colivre, tem os desenvolvedores do Serpro, tem os desenvolvedores na USP, tem os desenvolvedores na UNB, que a gente não colocou os prints aí, mas estão na página directory.nosfero.org, que a USP, por exemplo, utiliza ele como uma rede de educação. Então, eles, os professores podem, olha, tem um trabalho para fazer X e aí as pessoas vão lá e fazem upload do trabalho, fazem upload do trabalho e o trabalho pode ser corrigido, o professor pode pegar o arquivo, o trabalho do aluno direto pela rede social. Só que aí, por exemplo, a pessoa do lado não pode ver, porque tem coisas na usfera que fazem com que se eu publique, só o professor pode ver, outras pessoas não veem, só o professor que libera quando vai ver. Então, funciona como rede social de educação sem poder pescar, não vai rolar pesca. A UNB utiliza também como portal FGA, que é o portal também de educação, em que os professores passam trabalho, já teve disciplina que usou para fazer upload de TCC e os professores corrigiam por aí. Tem um exemplo da UPSAL, que utiliza como um campus virtual, eu não lembro se ainda estão mantendo, mas há pouco tempo a gente tinha dado uma olhada, o site ainda está no ar. A Católica utiliza como rede social de educação e tem o FISL, que utilizou Fórum Internacional de Software Livre em Porto Alegre, que utilizou como uma rede para... O FISL o Nosfero para o FISL foi uma comunidade dentro da rede social inteira, que é softwarelivre.org. O softwarelivre.org é uma rede social que foi criada para que o conteúdo de Software Livre fosse... alimentasse o site. Então, assim, quando as pessoas quisessem saber sobre Software Livre, a ideia é que Software Livre fosse a referência. Software Livre.org fosse a referência. E aí, o FISL é uma comunidade dentro de Software Livre.org e esse ano, depois de muitos anos, deixou de ser no Nosfero, mas até ano retrasado, que foi o último que teve... Foi? Até ano retrasado, ainda era no Nosfero. Tem uma coisa que, durante a elaboração da palestra que tocou no assunto, mas não se aprofundou muito, que foi a baixa participação de mulheres submetendo seus códigos na página do Nosfero. Quando eu fui olhar a parte de ranking, tem muito poucas. Uma das que estão mais em cima é a Daniela, que era a colaboradora dentro do programa e também alertou quando ela fez o comentário de um dos problemas que ela teve do Nosfero. Então, uma coisa a se conversar é também estimular que mulheres ou, no caso, vocês que estão aqui presentes, também tenham interesse em colaborar dentro das comunidades de Software Livre e não tenham o medo de chegar lá e mandar o seu comente para ser analisado. Não é porque eu sou mulher e eu desenvolvo, eu elaboro o meu código que eu preciso ter receio que outra pessoa visualize ele. Seria só mais uma coisa que eu queria fazer lá dentro. Só nesse mesmo ponto, no Nosfero existe um grupo que é o responsável por fazer a revisão do código e que tem permissão de escrita no código. Então, é um grupo que eu não lembro agora quantas pessoas são, mas é um grupo que revisa o código, que todo mundo pode revisar, porque o código está lá aberto. Mas, algumas pessoas podem aprovar a alteração e colocar no código de verdade. E, tem muita gente que eu conhecia que eu conhecia só pelo código. Eu nunca tinha visto a cara, só sabia qual era o nome dele no GitLab, o nome da pessoa no GitLab e o código. E eu não sabia o nome, no meu caso, eu não olhava se era homem, mulher Existem comunidades de software livre que tem problemas com mulheres. Como existem na comunidade de jogos, como existem em várias comunidades, em alguns lugares as pessoas acabam usando nomes masculinos para que não tenham algum problema ou de assédio ou de várias coisas. Mas, para expor, você ignora. E grana não, você luta contra. Mas, eu já tive problemas, mas não exatamente eu não sei definir exatamente qual é o meu problema. Mas, eu vou dar alguns exemplos de coisas que aconteceram que incomodaram. A pessoa que falou não foi com a comunidade nas férias. Mas, por exemplo, eu já estava em evento e eu era desenvolvedora. Primeiro, você é mulher desenvolvedora de tecnologia, é uma coisa estranha. Parece que você é administradora que está lá só para, no máximo, contratar uma nova pessoa. mas, eu estava lá no evento e quando eu falei que eu era desenvolvedora, uma criaturinha perguntou se o seu código tem flores. Eu falei, olha, o código que eu faço está no GitLab. Vá lá e procure alguma flor que você vai ver o que você acha lá. Então, assim, existem alguns comentários que vai ouvir, mas, o que tem que fazer é, olha, eu não vou falar agora porque está no YouTube então não posso falar, mas, sim, a gente não liga para a sua opinião e a gente vai fazer assim, vai ter problemas, não só na comunidade do nosso fero, é óbvio que vai acontecer sim, a gente tem pessoas estranhas e em todos os lugares, mas, a comunidade do nosso fero é uma das comunidades soft share livre que são mais, que são bem inclusivas e você pode fazer e as pessoas são muito, a maioria, muito receptiva, aceitam a opinião e a ideia é sempre que não haja confronto, a ideia é sempre de tentar conversar e chegar a uma solução, então, se for para, então, se quiserem contribuir com o soft share livre, podem conversar com o nosso fero, eu atualmente estou afastada da comunidade porque eu estou trabalhando em outro lugar e não está sobrando tempo para trabalhar com o nosso fero, mas eu continuo trabalhando com o soft share livre e, porque eu realmente acredito que o soft share livre é a forma certa de fazer soft share. é isso, gente, obrigado e agora aberto para perguntas, para comentar. Perguntas? por que eu não o nosso fero? o nosso fero é uma palavra em esperanto e é tipo esfera do conhecimento, acho que não é esfera do conhecimento, é uma coisa do conhecimento, como se fosse um lugar em que vai ter todo o conhecimento, é uma palavra esperanto. olá, boa noite, boa noite, meu nome é Zacarias, se minha maior dúvida sobre o software livre, é que eu sempre vejo a galera falando, eu faço software livre, o programa em Java, Python, que são linguagens que a gente, pelo menos eu entendo que sejam linguagens gratuitas, por exemplo, eu posso ajudar a comunidade de uma esfera, eu sou programador C Sharp, eu posso, com o meu código C Sharp, ajudar a comunidade ou qualquer outra comunidade de software livre, mesmo sendo uma linguagem privada? Assim, o ideal é que, quando você vai participar de uma comunidade, você escreva nas linguagens que o software utiliza já, mas, por exemplo, em relação ao Nossfero, você poderia fazer alguma coisa que conversasse com o Nossfero pela API ou alguma coisa e utilizaria C Sharp, seria um plugin ou alguma coisa, mas, no normal, a gente tem que pensar que, como programador, a gente sabe lógica, a gente sabe lógica, a gente sabe estrutura de dados, então, assim, não importa qual a linguagem que está utilizando, se você sabe lógica, sabe estrutura de dados, você vai conseguir programar. Então, assim, você pode ser especialista e ser C Sharp, mas, se você quer fazer uma contribuição com um software que utiliza outra linguagem, como no Nossfero, tem Ruby, tem JavaScript. Se você não se sente confortável com essas duas linguagens, você poderia usar um plugin ou fazer alguma coisa que acesse a API e funcione de alguma forma, ou poderia contribuir considerando que você sabe lógica, que você sabe estrutura de dados e você consegue contribuir. Mais comentário? Boa noite. A minha pergunta é a seguinte, dá para desenvolver um site, não em um formato de um blog, mas em um site mesmo, através do Nossfero? Respondendo por experiência e com os exemplos que a gente utilizou, temos o Desplugada que foi apresentado e teve o Ciranda. O Ciranda é uma rede social de economia solidária. Já o Desplugada, o formato dele é para um blog. Então, como ele é expansivo, você pode ter múltiplas aplicações, utilizando de diversas formas, ter outras metodologias para apresentar o Nossfero em uma rede que não seja somente como uma rede social. Você pode estar meio que ocultando aquela parte de rede social e fazendo a sua aplicação como um blog ou um site. E utilizando a API, você pode fazer tudo do zero também. Boa noite. Eu queria saber em que linguagem a plataforma é escrita e você comentou sobre a API, se ele tem integração com algum software específico. A maior parte do Nossfero utiliza o Ruby, Ruby, ou Ruby, ou qualquer coisa, on Rails, ou Rails. E a API, eu não lembro agora de... deve ter, mas... Alguém que tem o GitLab, o... Ah, utilizava também... Existe um plugin que era para... Não, a gente consumia, na verdade, não era eles consumiam, não. Tinha um plugin, por exemplo, que integrava com o Lattes, só que aí o Lattes começou a colocar o Captcha e a gente não conseguiu mais integrar com o Lattes. Mas, é, na verdade, eu não lembro de... Tirando o GitLab, não lembro de nenhum. Mas é possível. Por exemplo, você respondeu a pergunta dele, disse que o Nosfero tem como personalizar sites através das redes sociais que, enfim, você falou das comunidades que criam. Na hora de montar, de desenvolver o site, é aceitável o framework, algo do tipo, ou tipo o Nosfero, enfim, o que a gente pode usar se a gente quiser desenvolver algo no Nosfero? Pensando a partir de quando você instala o Nosfero localmente. Ele vem com uma estrutura de arquivos, onde você tem o header, você tem o footer e você tem o navigation. Você pode estar enxertando o código de qualquer forma nessas partes ou fazendo chamada do que você tem como função ou outras coisas mais para fazer essa utilidade. Então, obrigado, gente. Obrigada.